Oi maravilhosas! E aí minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal e meninas, o vídeo de hoje vai ser um tour pela loja da C&A e pela loja das Pernambucanas. Eu quis mostrar pra vocês aqui, gente, um pouquinho de tudo, tá? Calçado, ai gente, esses calçados da C&A são muito estilosos, eu adoro. Eu tenho calçado de lá, tá? E a qualidade deles é ótima, são super confortáveis, mas pelo menos nenhum dos que eu comprei, sabe? Eu fiquei insatisfeita, não. E a Pernambucana sempre tem coisa bacana, né, minha gente? Eu sei que vocês amam. Então, né, sempre vou lá pra gravar pra vocês. Mas antes de começar, você que não é inscrita, aproveita, meninas, pra se inscrever no nosso canal e deixar muito like nesse vídeo. E eu quero ver todas vocês lá no meu Instagram, tá, minha gente? Tô soltando lá, tô liberando, né, vários vídeos lá. Então, vão lá me seguir. Bom, começar aqui pela loja da C&A. Muitos lookinhos, né, meninas? Esse daqui é um look, assim, mais divertido, né? Olha só, é o conjuntinho amarelo com rosa, né? Um rosinha bem claro. Bem jovial esse look aqui. O material dele é uma viscose, tá, gente? Da blusinha também. Bem descolado, né? Agora, esse look aqui eu gostei bastante. Short jeans e blusa decote quadrado. Deixa eu caçar as peças por aqui, gente. Procurar, né? Pra poder mostrar o valor pra vocês. Não tô achando, não. Ai, achei. Tava em cima de mim, meninas. Eu não vi. Olha só, o short tá custando R$99,99. E a blusa R$119,99. Bonitos dois. Gostei muito da mistura de cores, sabe? Do amarelo com o rosa. Nesses tons mais claros, ficou perfeito. Combinação perfeita. Eu amei. Olha só essa outra proposta de look aqui. Esse daqui também com short, né, e com a blusa. Essa daqui é uma camisa. Gostei das cores dela. A listra, tá vendo, gente? É verde com amarelo. E o fundo todo rosa, bem claro. O valor R$69,99. Eu amei esse short. A lateral dele tem esse detalhe brilhoso, né? O valor R$109,99. E atrás, minha gente, ele vai ter esses dois bolsos. É uma peça que não vai ficar muito curta, sabe? Fica um tamanho assim, legal. Bacana. Gostei. Ai, deixa eu mostrar pra vocês essa sandália. Nossa, gente. Que sandália é essa? Maravilhosa. Ó. Ela é holográfica, tá vendo? E o salto, né? Taça. Fechamento no tornozelo. O valor R$109,99. Maravilhosa, tá, minha gente? Ai, o que que é esse tamanco? Me digam aqui, tá? Maravilhoso do jeito que eu gosto, tá? Tiras bem finas. Prata, né? A tira dele é a tira de silicone e de vinil, na verdade, né? Bonito demais também. Estiloso. O valor R$129,99. Amei demais. É... Mostra aqui pra vocês. Ai, gente. Escarpão. Eu tô louca por um escarpão branco. Só que eu tô achando tudo caro, sabe, minha gente? Olha só esse rosa como tá lindo. Ai, gente. Eu acho que eu preciso de um desse, tá? Ó o valor dele. R$99,99. É o salto. Bico fino. Ai, maravilhoso. Combina com tudo, tá, gente? Vai ter na cor vermelha. Bonito também. Tá avisando também, tá? O salto tá um salto legal. Tá um salto bonito. Ó. R$99,99 o valor. Maravilhoso. Eu prefiro o rosa. Apaixonei com esse rosa. Vai ter no nude, né? Pra quem não gosta de cores, tem o nude. Que é mais clássico, né? E mais fácil de combinar. E o pretinho básico, né, minha gente? Não pode faltar. Maravilhoso. Amei todos. Mas eu compraria o rosa. Porque foi amor à primeira vista. Mas calçados aqui desse lado, gente, ó. Olha só. Vai ter escarpão desse salto mais baixo. Eu não gosto muito desse salto, não. Eu prefiro dos anteriores. Olha só. É muito baixinho, sabe? Mas é confortável, né? E tem preto. Ai, essa mulha é maravilhosa, tá, minha gente? Que calçado elegante. O valor R$109,99. Vai ter esse daqui também. Tá vendo que tem uma certa textura no material dele. Mostra pra vocês que ele tem um fechamento no tornozelo, né? Tô tentando pegar a etiqueta, mas enfim. R$99,99 o valor. Ai, gente. Olha esse daqui. Eu fico em dúvida se eu compro um desse aqui ou se eu compro um todo branco, sabe? Eu tenho medo de comprar e me arrepender. Acho que eu vou procurar um todo branco que vai ser melhor, né, minha gente? Mas esse tá lindo. R$129,99. Super estiloso. O vinil com branco. Olha só como ficou bonito. Ai, gente. Calçado branco é vida. Vim aqui agora, gente, pra esse setor aqui, né? Que é dos maiôs, né? Moda praia. Esse maiô tá chique, tá? Olha só que maravilhoso. Um ombro só. É bem colorido com esses coqueiros e tal. Essa saída tá chique. Olhando assim, parece um vestidinho, né? Ó, maravilhoso. Olha só os chinelos, gente. Nossa, bonito demais, tá? Amei. Esse look aqui tá lindo. Essa saída de praia, né? Tá muito linda. Dá pra ir pro almoço, né? Depois que sair da praia ou da piscina. É... Olha só o maiô aqui. Vamos ver de valor. Esse daqui, R$139,99. Vocês acham, gente, moda praia cara? Às vezes eu acho, tá? Bem carinha. E pior, gente, que as peças mais bonitas nunca entram na promoção. Vocês já repararam isso? Não, eu fico chateada. Olha só esse outro maiô. A costura dele aqui, ó. É... Deixa eu focar pra vocês. É rosada. O valor R$139,99. E é tipo neon, né? Essa costura dele. Maravilhoso, tá, gente? Deve vestir super bem. Dá mais uma volta aqui, meninas? Pra poder achar, né? As novidades. Ah, e esse daqui? Hum... Chique, tá? Tipo, tô indo passear de barco. Peguei esse maiô aqui, tô indo passear de barco. Maravilhoso. É... Ele tem essas folhagens aí. A alça dele, amei. Esse detalhe aqui é em acrílico também, gente. Maravilhoso, tá? Não dá pra ficar tomando sol, senão esse detalhe dele vai ficar marcando na gente. Mas tipo, pra quem não toma muito sol, como eu, confesso a vocês que eu vou indo em praia e na piscina não fico muito no sol, não, sabe? Só quando eu tô dentro da água mesmo. O valor dele é R$149,99. Chiquérrimo. Deixa aqui nos comentários se vocês preferem biquíni ou maiô. Eu particularmente gosto dos dois. Se vestiu bem, sabe? Eu gosto de qualquer um. Eu não tenho muita preferência por um, por outro, não. Ficou bonito, pra mim tá ótimo. Esse daqui também é chique, tá? Ó, cara de mulher rica. Passeando no iate. Ó o valor, R$149,99. Acho um pouquinho caro, né? R$149,99. Mas é chique, né? Essas peças. Essa daqui, essa calcinha hot pants, que eu acho elegantérrima, chiquérrima. Ela tem essa amarração aqui na frente. O valor R$79,99. É a cor dela, esse verde, né? Bem escuro, que é bem fácil de fazer combinações, né, minha gente? Ai, a estampa desse daqui tá lindo. Modelo cortininha. Ele tem um bojo, só que é bem levinho, tá? O bojo dele. O valor R$89,99. E, gente, ele é dupla face, tá vendo? Dá pra usar dos dois lados. Que prático, tá, minha gente? Uma peça em duas. Ai, eu adoro isso, tá? Tá mais... Ai, esse daqui, gente, eu acho lindo demais. E é uma modelagem que tá super em alta, né? Ele tem um pouco de bojo e meia taça. Bacana também. Vamos agora pra esse daqui do manequim. A cor laranja tá linda demais. Olha só. Maravilhoso esse maiô, tá, gente? Colocar uma saia aqui, por cima aqui. E tirar umas fotos, minha gente. Fica bonito demais. Olha só a chiqueza dessa saída de praia. Parece até um vestido, né, minha gente? Mas ele é lindo demais. Amei. Ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês o valor dele. 169,99. O do maiô, 139,99. É, tá nessa faixa, né? 139 os maiô. Olha só esse daqui. Bonito também. Ah, gente, eu voltei aqui pros calçados. Olha só essa anabela. Ó, que maravilhosa. Bem vibes verão. Eu acabei de derrubar. Não, misericórdia. Ó, peguei aqui. É, ele tem essa referência da palha aí, né? Que deixa ele mais com esse estilo mais de verão. O fechamento dele é no tornozelo. E o valor desse daqui, minha gente, ó. 139,99. Esse salto é super confortável. Vai ter essa daqui também. Nessa cor, nesse coral, né? Também anabela. O valor 9,99. 9,99. Meu sonho é 99,99. 100 reais, né, minha gente? Esse daqui é essa vibe mais confortável. O que vocês acharam desse daqui? 109,99. Vocês acharam bonito? Sejam sinceros aqui, minha gente. Vocês acharam bonito? Olhando assim não aparece. Só se no pé ficar, sabe? Mas olhando assim, não sei. Mas, geralmente, calçados assim, né, minha gente? São muito confortáveis. E nos dias de hoje, o que a gente quer é conforto, né, meninas? Essa daqui tá bem linda também. Uma rasteira toda de palha aqui, né, na frente. O valor dela, 79,99. Clarinha assim, né, gente? É muito fácil de fazer combinações também. Vai ter ela também assim, ó. Também nessa referência da palha aí. O valor 69,99. Nó lindas, tá? Um mais lindo que o outro. Dá mais uma volta aqui. E cheguei aqui, minha gente, nas pernambucanas. Gente, que macacão maravilhoso. Ó, ideia de look pro Natal, tá, gente? Guardem essas ideias aí. Inspirações, né? Ele é um macacão que fica mais folgadinho no corpo. Decote em V. Ele é muito lindo, gente. Nesse tom de vermelho, né? O valor 119,99. Maravilhoso, tá? Dá pra colocar um cinto aí. Nó com salto. E ele é flare, né? Que deixa o look mais elegante ainda. Maravilhoso. O material dele é uma malha bem grossa. Essa blusa aqui também gostei bastante dela. Clarinha, sabe? Pra combinar com tudo. E ela tem um certo brilho aqui. Dá uma focada pra vocês verem. Tá vendo, gente? O tecido dela tem esse brilho, né? 39,99. Alça mais grossa, né? E atrás, minha gente, ela é assim. Bacana, né? Bonita. Gostei desse prata com branco. Vamos agora, gente, na seção plus size. Que eu sei que vocês gostam também. Olha só essa blusa. Que fofa. Ela é ombro a ombro. A cor dela tá linda. Um vermelho aí misturado com rosa, né? E blusa ombro a ombro é super delicada. Eu adoro. O valor 49,99. Tem uns looks aqui nos manequins, né? Que eu já aproveito e mostro pra vocês. Olha só esse daqui. O short dos manequins são os mesmos, tá, gente? Só vai mudar as blusas. Mas eu gostei, tá? Das duas propostas aqui do look. Bem confortável, né? Bem verão. Aquele dia que tá muito calor. Pois é. Essa blusa, gente, desse look aqui, eu achei muito linda. Olha só o short. Tem um detalhe do botão aqui na lateral. É cintura alta, né? E a blusa tá linda demais. Ela tem essas listras que são todas brilhosas. No preto, no prata. Olha só o nozinho que ela tem aqui na alça. Essa outra também tá muito bonita. Ó. Parece que tá do avesso, mas ela é assim mesmo, tá, minha gente? O valor 69,99. Olha só o valor do óculos. 59,99. Esse short é um short também bem confortável. O valor 79,99. Vamos dar mais uma olhada aqui no plus size? E aqui tem muita peça, assim, pra gente já montar o look aí da virada também, tá, minha gente? Tanto da virada como do Natal. Olha só essa blusa. Amei a costura dela aqui. É dourada, minha gente. Que perfeita. O valor 39,90. Alça bem grossa, né? Era pra ser uma blusa básica. Mas como tem esse dourado nela aí, ficou uma blusa mais arrumada, né, gente? Ai, adorei. Essa outra aqui já é uma blusa branca. Colocar aqui pra vocês verem. É uma blusa branca e ela é toda na lese. Só que essa daqui não é forrada, né, gente? Então, vai ficar um pouco transparente aí. Mas é uma peça muito linda. Olha só. Toda na lese. Em malha, tá, minha gente? O valor 59,99. Gola redonda. E tem essa manguinha aqui que dá um pouco de volume, né? Bonita, né? Ó, deixa eu mostrar essa peça aqui pra vocês. Que ela é toda na viscose. Hum, que bonito, gente. Fundo escuro, né? Com essa estampa aí mais clara. Tem bolsos aqui na frente. Esse short tá muito lindo. Cintura alta. Uma pegada mais alfaiataria. O valor 59,99. Amei demais, tá? Olha só. Atrás, minha gente, vai ter elástico na cintura. Bem arrumadinha essa peça aqui, né, meninas? Vou dar mais uma olhada aqui. Mostrar pra vocês que também tem short jeans, né? Quem não gosta da alfaiataria, vai ter short jeans. Esse tá muito bonito. O destroyed, né? Esse rasgo aqui tá grande, tá, minha gente? Bem grandão mesmo. Bem despojado. O valor 79,99. A lavagem mais clara, né? O que vocês acharam? Vocês gostou? Eu achei esse rasgo muito grande, né? Mas, enfim, é uma peça estilosa. É uma peça bonita. Eu gostei muito dessa moda praia aí da C&A. Ai, gente, isso aqui é tão caro, né? Ai, mas são tão lindos, né? Peças, assim, chiques, né? Ai, gente, adoro. A gente não tem um real na conta, né? Mas coloca um biquíni desse e tira uma foto, não? Parece que a gente é milionária. Deixa aqui nos comentários qual dessas peças vocês mais gostaram. Já deixa muito like nesse vídeo. Você que não é inscrita, aproveita pra se inscrever. E, minha gente, acabou o vídeo aqui. Corre pro Instagram, tá? Pra vocês irem lá me seguir. Beijão pra todas vocês e fiquem com Deus. E, minha gente, acabou o vídeo aqui nesse vídeo. E, minha gente, acabou o vídeo. E, minha gente, acabou o vídeo aqui.